Fila tu uma puta Ó, cruzamento cremoso, o cremosinho, vamo no cruzamento cremosinho? Bora Que horror E lenharia, lanja a lenha Porra, esse é famoso A lenha, a aranha, a lera, a lera Se de agradecer o motoboy Motoboy, porra Será que é o Shvernos? Ou é o Tchunfly? Acho que eu tô Shvernos Tem um periquito Tem, tem, tem cara aqui mesmo Mas tem um periquito, miguel Tá porra, The Pro Players, motherfuckers Pega ele, pega ele, sequestra A gente fez um cara de refém Aqui, aqui, miguel O cara coelhou na nossa frente Vamo, 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 vamo Não vai fugir não Mas se isso for bot, a gente tá dançando pra bot Eu vou ficar tão triste Ai, ai, tem um muito low aqui Ah, mano Muito rapaz Eles batam um cu Na quina da mesa Eu fiquei sabendo que você se enfia a mesa inteira no seu cu Uma mesa completa de sinuca no rabo As oito, nove, bola Mano, isso aqui é Genshin Impact, mano O vento tá brigando com quem? O cachorro Eu não sei, eu tô pescando Eu tô ouvindo só os tiros, mano Cachorro e NPC NP cachorro Moleque, eu comi um peixe e eu tô enxergando térmico Ih, moleque Eu tô doidão Tô vendo tudo, nossa Caralho, quebrou o ouvido do meu carro aí, ô Jinx de AK Eu vejo o cara que tá matando Mano, o carro tá andando num pau De cima do tanque, tá na vida, o de vermelho Desceu, desceu aqui, ó Sai do tanque, mano Desesperei, velho Meu dia Você comprou? Miguel Eita porra, eita porra, cuzão Tome E essa dele também Essa dança dele é incrível O Pedro Scooby O cara tem uma lancha No Pedro Scooby Peguei uma arma e vou pro fight Gente, socorro Na vida aqui Tem um monte, tem um monte Come o cu dele, come o cu dele Nossa, é o time bom do Comicus Peguei uma coroa Gente, eu preciso de kit Se vocês acharem a bandagem Tem dois, tem dois O que foi? Atrás, atrás Scott Nossa senhora Ai, socorro aqui, socorro aqui Pelo amor de Deus Ah, morri Eu tomei bom susto, velho Ele, Scott, você não tá entendendo Ele grudou na tua orelha pra dar o tiro Condomínio gay Pro lado aqui, hein Condomínio gay? Aham Mas Ezequiel Ferriel droppou Nossa, rapaziada Eu vou, nossa, eu vou morrer precoce Eu morri, só não sei Quer gente aqui, quer gente aqui I'm a virgin Tô aqui, time Meu Deus do céu Ele tá querendo me atropelar Meu Deus do céu Sai daí Meu caralho Tô explodindo, meu E aí, meu? Opa, achou Eita, porra Vocês estão no tanque Ele é montando, meu? É a gente de vocês? Não Agora é Mano, essa doze não para Não vejo nada, velho O cara fudeu pro tanque Aqui na frente, aqui na frente, meu Deus Fudeu Sai nas costas também Fica invisível Fica invisível Eu tô no carro também Fica no meu bloco Não Eu vou te ajudar Gente Não, vai atropelar o Miguel Meu Deus, velho Não, não, mate Vai, humildão Essa doze é uma merda Vai, humildão Vai, humildão É humildão É humildão Humildão Não dá Eu tô fodido Esse foi o começo mais caótico Que eu já vi nesse jogo, velho Como eu queria gastar um dinheiro Comprar a mochila da Nike no Fortnite Toma, Homem-Aranha Seu lindo I love you, Homem-Aranha O caminhão vai cair na água Mano, quem senta Com o caminhão lá embaixo Olha, Miguel Tô chegando É, tem um carro É você? É o Miguel SAVERO Como é que tem gente aqui, mano? Puta que pariu Não me trava Come o cu, come o cu É isso Nossa, eu dei muito dano Come o cu Amigo, aqui é a banana listrada Tem dois Cadê a banana listrada? É nois, é nois Caralho, tem mais, tem mais É nois Nois é habilidoso demais Porra, vai pra puta que pariu Não, Miguel, vai ter muito ruim Não, é nois que é muito bom Eu acho que o negócio se empissou o carro Oh Mano Agora a saveiro tá porra Tá pronta Quem que é repulho? Onde é repulho? Não é repulho não É repulho não Pega aqui Mas porra Mas porra Mas porra Acertei o outro Vai abastecer essa bosta Noores E o Panx Que é tio, bro Pois é, me dá uma roda pra esse aqui também Quer dar a roda? Posso começar a roda? Nossa O Miguel se destruiu o nois A roda prendeu no chão Olha onde é que eu te... A roda prendeu no chão Olha que o cara tá rodando sozinho, mano Prendeu no chão Eu vou sair de perto Não vai parar não? E o carrinho? Tem cachorro Mano, matar o Homem-Aranha Vou matar o Peter Pak Olha ali ó O avião entrando na... Só o pintinho Só o pintinho Tá ligado? Igual quando o nois faz o sexo? Sim Igual quando o nois faz o sexo Se você tá com inveja, não fala nada Opa, eu acho que eu vi doido... Ali, olha, tão quebrando a ponte Onde, onde? Onde? A ponte, porra Eles tão tirando porra Olha aí, miga, vai dar merda isso aí Ninguém... Comer cu? Homem-Aranha tá na ponte Eu vi... Em cima ou embaixo? Embaixo 86 no shield Vai tá caliente de sniper Tô vendo o Homem-Aranha Defendo o outro Tô tomando as costas, velho Vai pra puta que pariu Veio uma galera voando em mim Morri, morri, morri Igual? Mano, esse jogo tem muita coisa Oxi É da puta Matou, matou Homem-Aranha Peter Parker, filha da... Vem Fica na pedra Os cara tá aqui atrás, velho Ai, corre, corre, corre Sobe no high ground Ah, mano, olha esse jogo Meu Deus Tem cara aqui em cima Como assim sentava no high ground, seu viado? Ele sumiu 26 de novo De novo Tá sem chute Ai, caralho Homem-Aranha Tem um cara aqui, tem um cara aqui Nossa, caí pra caralho Onde, onde? Tem um cara em cima, tem um cara em cima No meio Eu caí, eu caí Não vai dar pra chegar no bagulho não Jamais Eu vou morrer Eu vou morrer pra morrer Nossa, os cara brigando Deixa eles brigar Nãããão Tem um cara no ex-arv Vem, 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 cola, cola Meu Ele vai pra fora Não vai não Foi o caralho pra fora Foi o caralho dele pra fora Foi o caralho dele pra fora Dourado? Mano Nossa, essa doze, cara Essa espigalha automática é muito quebrada, mano Nossa, blerda Essa espigalha Caralho Satanás Ai, caí numa árvore Não Se fudeu Olha a banana Que amigável Por que que meu carro tá se mexendo sozinho? Não sei Eu botei um shieldão nele Ai, 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 ai Caralho O velho tá roubando o seu carro Ai, porra Cê Ai, eu tava em cima, caralho Fudeu pra pegar o baú lá em cima, mano Ele vai derrubar Ele vai derrubar Ela fudeu nada Fudeu nada Atropela Ai, 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 ai Meu Deus, você errou Aqui, aqui, aqui Pega, pega, pega Nossa Cadê? Meu Deus Cadê ele? Volta, volta Volta aqui, volta aqui Sequestra, sequestra Vai, vai, vai Sequestra, vaza, vaza, vaza Tá acabando a gasolina Olha o cara tá aqui Leva ele pra debaixo da ponte Pede o resgate Mano, tem que pegar luz, mano Pera aí, cadê ele? Caralho Eita porra Mataram a porra Mataram o refém, velho Eu ia dançar com ele Sobe, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui É bom subir aqui Eita porra Não, não 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 Ah, filha da porra Puta, puto Puta a porra, é muito rápido Alô? Aí Ai Meu Deus Tá Mano Puta, puta Desvie aí Desvie aí Tem gente aqui Tem gente aqui Meu carro não para de capotar Ou não Matiu Deixa um pegar o carro e vaza Ainda tem carro Um tá explodindo, o outro não Então Tome Esse aqui tá suave, esse aqui tá suave Dirigi Vai, vai, vai Boa, moleque Tem gente aqui Vamos chegar como? Ai, ai, porra Não vai, né Virei, driftou, driftou Opa, subi na ponte Vai Sai daí, NPC do caralho Tem gente aqui também Tem quem trocou O Scott trocou Mano, tem muita gente aqui dentro Tem 25 pessoas vivas nessa safezinha Vai dar loucura Gente, a lancha capotou tudo aqui Que que é lancha? Ah, meu Deus, sobe no morro Sobe no morro Sobe no morro Tá, vamos subir, vamos subir Vai ter que matar os caras que tem aqui em cima Não ligo Mas é melhor que eles Aqui, aqui, ó A gente tá no meio de duas duplas A gente tem que entrar um Puta, ele jogou o Free Fire Ai, 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 ai O naruto Meu Deus, o naruto Meu Deus, o naruto Eita, porra O tubarão tá vindo, meu dom Sai daí O tubarão tá vindo Hs no cacaxe 86 Ai, caí, mano Tubarão, quero comer meu rabo Eita, porra Tubarão, tô descarado Fudeu, vou explodir nossa casa Ai, nas costas de vocês Mano, tem um cara aqui O tubarão Meu Deus Sai, filha da puta Vem nas costas de vocês Vem nas costas de vocês Vem nas costas de vocês Eu tenho medo do mar Vou pegar o porra Miguel Correa Eles tão brigando lá em cima Eles tão brigando lá em cima Corre, aproveita pra correr Aqui, ó O cacaxe Em cima não tem nada Em cima não tem nada Meu, tem em todos os campos Matei um O outro tá muito low Gente, ajuda bem dentro da casa Eitai um Vai, vai, vai Eitai mais um Cacaxe, Cacaxe Vai, Miguel Cadê seu Ok, matei o Cacaxe É isso, é isso Tem mais um Só tem um vivo Só tem um vivo Aqui ó, atrás da árvore Ali em cima, onde tá pingado Caiu, caiu, caiu Come o briofta dele Aqui ó, aqui ó Na frente do barco Tá na vida Tá na vida Poxei, puxei, puxei Foi no barco, foi no barco Vai Tome, pode guerrear com todos que for É nóis Sem construção É a gente Porra Tome 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 Obrigado.